Você acredita em lobisomem? Acha que eles existem ou já existiram? Pois bem, viemos aqui nesse local gravar uma cena de uma história de um lobisomem. Uma história que há mais de 17 anos foi contada por dois atores do filme do Garimpeiro do Norte. Esse filme que não foi ao ar, gravado, mas não foi ao ar. Mas os atores falaram que houve essa história de um lobisomem que uma pessoa bateu na mãe e virou lobisomem. Ali, bem ali, nessa pedra, onde foi o local, segundo a lenda, que mataram o lobisomem. No filme eles contam a história e fizeram a encenação da morte do lobisomem. Então você que está assistindo, você acredita em lobisomem? Deixa eu com o seu comentário aí. Essa história que a gente está contando é baseada em fatos reais ou lenda, não sei. Mas muita gente acredita em lobisomem, outras não. Pois bem, muitas histórias de lobisomem que são contadas, hein? A gente está aqui para contar a história desse lobisomem que bateu na sua mãe, segundo a lenda, e virou bicho. Mas tem muitas histórias. Nós estamos aqui com uma pessoa também que vai contar a história de um lobisomem aqui da região. O pessoal falava que ele virava lobisomem. E ele sabe de uma história de uma pessoa também aqui da região, assim como esse que a gente está contando, que, segundo a lenda, ele virava lobisomem. Vamos falar aqui com o seu Sebastião, que também vai dar um depoimento para vocês aí, falando uma história de lobisomem. Sr. Sebastião, então o senhor sabe também de história de lobisomem, segundo a lenda. Ninguém sabe, algumas pessoas falam que é verdade, outras falam que é mentira. Mas vocês que estão assistindo aí, né? É verdade, é verdade. É verdade. Existe sim. Ele se transforma, a gente se transforma num bicho. Em qualquer coisa que ele quiser, jumento, jegue, ou cachorro, qualquer coisa ele se vira. E é um bicho que anda muito rápido, viu? Segundo que ele vira, ele sabe o que acontece com ele na vida, por onde ele anda, ele sabe. E ele disse que não chegou em São Paulo, não. O daqui mesmo, ele disse que não chegou em São Paulo, não. Mas chegou bem perto. Da noite, durante uma noite. Ele tem que amanhecer o dia já no ponto, e o nele deixa a roupa. Quando ele vira, tem que deixar a roupa lá naquele canto lá. E vai pro mundo andar. Então, nesse caso, não é lenda. Isso é uma história verdadeira. Verdadeira, é verdadeira. Ela é verdadeira, essa história aí. É porque agora, o pessoal agora não estão mais... Inclusive, assim, esse praga-mãe, joga praga. Eu fui de judeia com a mãe, né? A mãe vai jogar aquela praga. Aí ele se vira. Sete anos. Esse daqui correu sete anos. Esse daqui do Moixotó aqui. Foi sete anos que ele correu. Depois de sete anos, aí... Ficou normal. Ah, muito bem. Então, esse que ele tá falando é história real, né? Muita gente acha que é lenda, mas ele tá afirmando que é história real. Essa pessoa que se transformava em lobisomem aqui na região que ele tá falando, era verdadeira. Ele... Mas ele falou pro senhor que... Ele confirmava, ele falava tudo. Ele falava. Ele... Quando ele tava normal, ele dizia. Passava aqui no Moixotó. Todo canto, todo lugar que ele passava, ele... Ele passava no Moixotó aqui. Nunca ele quisesse se virar. Era de jumento, cachorro. Assim, não tem muita gente. Aí ele... Virava em cachorro. Não passava em rua, ele... É... Em cachorro. Ficava mais fácil de... De passar, né? Pra pessoa não... Não reinar nele. Dessa eu não sabia. Eu achei que só se virava no lobisomem. Mas... Aqui o relato dele tá dizendo que... Ele também se transforma em um cachorro pra as pessoas... Pra não chamar a atenção. Mas deve ser um cachorrão bem grande, né? Ele é bem grande, é. Inclusive até o rastilho, esse... É... Em cavalo. O que ele quiser... É... Que ele quisesse... É... Se transformar. Mas esse aqui não é um lobisomem, não, né? É, vai que... Mas não, mas era só naquela época que... Hoje em dia é mais difícil, né? Tá mais difícil, tá? Hoje não tá mais... Nem naquela época mais, não. Aqui mesmo só teve... Nessa região só teve esse mesmo. Porque também, assim... O pessoal falava que... Que o pessoal quando era pra roubar a moça, né? Olha, vem... Tá correndo lobisomem. É... Mas deixa que era pra... Outros pra pular seca e tal. Aí você tem o verdadeiro mesmo. Esse é o falso. Esse é o lobisomem falso. Esse é a lenda. É... É... É, que é pra... O rapaz tá correndo lobisomem, mas deixa... Ou se o bicho tava um capotão, tal, aquele negócio, tal... Pra ninguém ver, né? Aí... Ia pular seca lá... Do... Lá do... Né? Aí... Pra ninguém desconfiar, aí... O rapaz tá correndo lobisomem. Mas pra ninguém sair. Tá como os cachorros ficavam latindo... Todo mundo não saia fora, que era pra... Pra passar. Aí o cara ia lá e carregava... A moça... Pra casa dele. Aí isso se chama roubar moça. Aí depois eles casavam, não era isso? Era casar, velho. Uns casavam, outros não casavam. Mas tinha que casar, nem... Nem que não vivesse, mas era obrigado a casar. Mas casar... Ó, aí no filme do Garimpeiro do Norte, lá... Vocês têm uma cena lá nesse filme... Que o pai faz o cara casar a pulso. Porque ele roubou a moça... Exatamente o que ele tava falando. Roubou a moça e não queria casar. E o pai fez ele casar a pulso. Não era isso que acontecia? É verdade, é. Não era obrigado a viver. Agora casar, sim. Esse aí era o lobisomem falso. Então, talvez é o que o pessoal fala de lenda, né? Mas existe o verdadeiro lobisomem que o povo fala e realmente é verdadeiro. Mas também não só existia esse negócio de roubar moça. Também às vezes o cara queria pular uma cerca. Mas não é uma cerca que ele ia pular, não. Era outra... É outras coisas, né? Então, gente, é isso aí. Muito bem, então... Olha, a gente... A gente teve mais uma história de lobisomem. A gente veio contar essa história de um lobisomem. E acabamos encontrando o seu Sebastião. Onde ele já tinha uma história de lobisomem também verdadeira. Então, seu Sebastião, muito obrigado. Por nada. É um prazer. Vocês acreditam em lobisomem? Nós sabemos que pode não ser coisas mais fáceis do mundo acreditar em que uma pessoa possa se transformar em um lobisomem. Pois bem, nós viemos até aqui para mostrar um local. Nessa pedra onde tem uma furna que, segundo a lenda, foi matado um lobisomem ali. Que a gente vai mostrar. Vamos até lá e vamos mostrar o local. E daqui a pouquinho também vocês vão ver como foi essa encenação desses dois homens que vieram lá e mataram esse lobisomem. Mas é uma simulação. Não é real. Mas que a história é real. Então, nós viemos mostrar para vocês. Vocês aí que estão assistindo, vocês acreditam em lobisomem? Segundo o seu Sebastião, lobisomem existe. Outros falam que não. É verdade. É verdade. Existe, sim. Ele se transforma, a gente se transforma em um bicho. Em qualquer coisa que ele quiser. Jumento, jegue, cachorro. Qualquer coisa ele se vira. Eu acho que existe. Outros falam que não. Eu nunca vi, mas pode ser mentira e pode ser verdade. Então, você que está assistindo aí, deixa o seu comentário. Deixa aí o seu comentário. Dizendo se você acredita ou não em lobisomem. Pois bem. Então, vamos lá e vamos mostrar para vocês o local onde foi matado esse lobisomem. Bom, gente. Dá de vocês observar a imensidão desse lugar. É uma pedra muito grande. Além dessa imagem que vocês estão vendo, nós também temos a imagem aérea. Que também está mostrando a imensidão desse lugar. Só sabe quem está aqui. Aqui você está vendo uma visão linda. Que nós vamos mostrar essa visão para vocês. Daqui de cima. A altura que é. Então, esses homens que vieram até aqui. Para... Segundo, a história e a lenda que eles mataram o lobisomem. Eles são muito corajosos. Porque não é fácil de vir aqui. Estamos mais ou menos na metade do caminho. Caminho esse, só no local da pedra. E eu já estou sentindo medo de estar aqui pela... O local. Local alto. Um local de uma sensação diferente. Aqui, à noite, eu não teria coragem de estar aqui. Porque a sensação é muito, muito ruim. Porque você chegar num local onde você sabe que existe ou existiu coisas que nem sabe se é verdadeira ou se é mentira, não é fácil. Então, eu estou aqui para mostrar para vocês. Mas, vim pelo dia. Porque à noite, eu não tenho coragem. Então, você que está assistindo, você tem coragem de vir aqui à noite? Se você tiver coragem, deixe seu comentário aí. Porque eu não tenho coragem. Então, bem. Mas, gente, vamos lá. Vamos seguir nossa trilha. Vamos lá em cima. Vamos mostrar para vocês e revelar a pessoa que fez o papel do filme do lugar império do norte. Onde ele participou, sendo o famoso lubisomem. Vamos ver se ele já tirou a máscara ou se ele continua ainda lá com a máscara do lubisomem. Agora, nesse momento, eu vou ver a imagem do local que eu tanto falei para vocês. Aqui eu estou agachado porque eu estou na furna justamente onde foi achado o lubisomem. Nesse momento, pode ter certeza. Lá, muito fundo para lá. Aqui de frente foi onde eu entrei. Mas, tem essa saída. E aqui o local está limpo. Mas, agora eu voltei e estou sentindo uma sensação muito ruim aqui dentro dessa furna. E nós vamos revelar para vocês. Justamente aqui, onde teve a simulação do lubisomem que, segundo a lenda, foi morto nessa localidade. Lubisomem esse que outros falam que é pessoas que batiam em pai, batiam em mãe. Enfim, tem muitas lendas falando de lubisomem. Mas, esse lubisomem aqui foi justamente o que bateu na mãe. Bom, gente. Agora, chegou o momento. Momento esse de nós revelar para vocês. A pessoa que esteve aqui há 17 anos ou mais e fez o papel do lubisomem, ele está ali. Nesse momento, venha para cá, lubisomem. Então, você, primeiramente, vamos conhecer quem é o lubisomem. Qual é o nome do lubisomem que esteve aqui há 17 anos atrás ou mais fazendo o papel do lubisomem. Seu nome? Meu nome é Cícero. Cícero, você esteve aqui, fez um papel de uma história real, segundo a lenda, segundo as histórias, que realmente foi matado um lubisomem aqui. E você participou do filme O Garimpeiro do Norte, filme esse que foi para o ar, mas foi gravado nessa localidade, algumas cenas. E, justamente, nesse local, você fez o papel do lubisomem, dois homens, aonde você estava aqui, que chegou dois homens e atiraram em você. Mas, foi uma simulação baseada em uma história real. Qual é a sensação de você voltar aqui nesse local? Ou se você já voltou a esse local depois do filme, ou se agora é a primeira vez? Agora é a primeira vez, é a sensação boa, é que é bom rever o quanto que a pessoa passou, eu não tenho voltado aqui, aí é bom a pessoa voltar sempre no quanto que a pessoa passou. Muito bem, você pode mostrar para a gente, fazer a simulação de como foi que as pessoas chegaram aqui, e atiraram, e como foi que você ficou, você pode fazer essa simulação para a gente? Posso, sim. Posso. Ele vai fazer agora uma simulação e vai mostrar como foi que ficou. Bom, gente, agora vamos ver a simulação onde o lubisomem foi morto nessa localidade. Veja a afirmação dos homens que vieram matar o lubisomem. Como foi que o lubisomem ficou naquela época? Eu acredito que essa simulação desse lubisomem, que foi morto nessa localidade, esse lubisomem aí, hoje, ele está bem mais graúdo, porque naquele tempo ele era um menino. Hoje ele está em graúdo. Está aí o lubisomem do filme O Garimpeiro do Norte. Vocês que querem ver, você que queira ver algum trecho do filme O Garimpeiro do Norte, mande seu comentário, que a gente mostra para vocês algum trechinho do filme. Então, esse local aqui, gente, foi o local que foi feita a gravação, né, de um filme, como eu já falei. E vocês vão ficar agora com a imagem que foi gravada aqui, nesse local, naquela época. Gravação essa, que naquele tempo não tinha tanta tecnologia e as imagens são um pouco meio ruins. Mas vai dar de vocês ter uma noção como foi a simulação dos homens que vieram aqui e mataram o lubisomem. Então, essa história foi, essa cena foi gravada em uma história que contaram. Então, pegaram essa história e transformaram em uma simulação, vieram aqui e gravaram. Então, para ficar agora com vocês, o vídeo gravado aqui há mais de 17 anos atrás. E vocês vão ver, nesse momento, as imagens do filme gravado O Garimpeiro do Norte. O Garimpeiro do Norte. O Garimpeiro do Norte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto